Vem me visitar de madrugada Coloca tua mão em mim que eu deixo Sem pressa você chega e fica Que eu fico afeto nesse peito Três dias sem do leito Mamando no peito desse calor que é bom Vem me visitar de madrugada Coloca tua mão em mim que eu deixo Sem pressa você chega e fica Eu fico afeto nesse peito Três dias sem do leito Mamando no peito desse calor que é bom Sei que eu tenho o dom de dar mergulho com o olhar Pegue e dirige pra casa no dia também Que o nosso carinho não dói em ninguém Sou tua amiga, amante, serpente, meu doce bem Soma, mas não some Fica aí, a gente dorme Incenso a casa com alecrim Cê segue a vida, eu sigo assim Na estrada, no trem De Berlim a Belém Soma, mas não some Fica aí, a gente dorme Incenso a casa com alecrim Cê segue a vida, eu sigo assim Na estrada, no trem De Berlim a Belém O que é que é tirar um tempinho Pra ficar mais perto De mim Se o que é que é um tempinho O que é um tempinho O que é que é um tempinho Para ficar mais perto Vem dia Vem dia